Jesus Para buscar sua igreja É triste pra quem ficar A igreja arrebatada Com Jesus vamos morar A ver a festa do céu Quando a noite vai chegar Tudo aqui termina Pra quem no céu já está No mundo consegue a luta É triste pra quem ficar Quero cantar lá no céu Junto com meu salvador Numa plateia de santos Louvando ao Criador Todos vestidos de branco Numa eterna união Para sempre estaremos La nossa leitura La na celechimos La na celechimos Obrigado.